Almoa cansada, desespera e espera em Deus Que Ele vem, que Ele vem te socorrer Almoa cansada, não desespere e espera em Deus Espera em Deus, espera em Deus E no seu poder Vem, alma cansada Espera em Deus, e no seu amor Vem, alma cansada Espera em Deus, e no seu amor Alma cansada, o teu lamento não resolverá A hora é triste Vem, paz descansar Oh, alma cansada Espera em Deus, e no seu amor Vem, alma cansada Espera em Deus, e no seu amor Vem, alma cansada Vem, alma cansada Espera em Deus, e no seu amor Vem, alma cansada 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 Vem, alma cansada